Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer uma coisa. Esse vídeo que eu vou mostrar agora, logo após, ele não tem nenhuma conotação política, eu não trabalho para meu público. Eu não estou fazendo campanha política para ninguém, entendeu? Eu não sou filiado nem partido e não estou contra ninguém. Eu só quero que as pessoas tenham dignidade em suas casas e como os governantes forem fazer algo, eles façam algo de coração, sabe? Parece que o que eu vi hoje à tarde, parece que as pessoas que não vão entregar, no caso, as casas, parece que entrega de todo jeito, sabe? Enfim, vamos ver o vídeo. A Prefeitura de Olinda entregou essas casas. E a gente vai ver como é que ficou, porque da última vez que eu vim, estava tudo fechado, tudo abandonado. Vamos ver como é que ficou. Então, eu estou aqui com um dos moradores. Irmão, você acha justo mesmo, certo, entregar esses imóveis com todas essas coisas aqui para fazer? Todo esse lixo, tudo isso aqui? É como o cara varrer a casa e deixar o lixo por debaixo do tapete. Eu creio aí que o correto mesmo era ele ter entregado isso aí com tudo limpo, né? O saneamento aí, a gente vê que está vazando. Ali é o esgoto, né? É, o esgoto. Corretamente da forma que era para entregar, né? E a gente vê que tem que se melhorar, né? Muitas coisas aí que entregaram de todo jeito, a gente vê que entregaram de... O cara vai receber, né? Só que receber isso aqui é complicado. É verdade. É verdade. A gente vê que tem muitas coisas aí, né? Que foi pelos moradores mesmo. O que vocês... Então, quando vocês chegaram aqui, o que vocês começaram a fazer? Primeiramente, a gente teve que colocar as grados aí. Sim, ok. Colocaram as grados. Algumas pessoas colocaram, né? Outros aumentaram as caixas de... Colocou no... Tiveram as suas caixas para melhorar aí. Que a gente vê que ainda está vazando ainda o esgoto. E a gente... A gente vê que está aí, ó. É um saneamento aí. Mesmo aumentando as caixas, mas ele vê que... A gente vê que não foi feito perfeitamente. Não, claro que não. Nossa, isso aqui está um fedor terrível. Eu gostaria de saber se alguém que entregou isso aqui, Moraria nesse local. A pessoa que entregou. A empresa. O pessoal da prefeitura. A SEAB, né? O pessoal do SEAB. Os engenheiros e tal. Se moraria em um local assim. Não morava nada. A gente vê que... Que está tão ruim ali. Que eles têm que subir a caixa. Para não ficar vazando a poça. O mal rodou. E é um odor... Não, eu fiquei ali um pouco. O cheiro ruim danado. Fica de água de um quanto a outro. Quando chove, possa? Quando chove, possa a água de um quanto a outro. Aí já fizeram isso daí, ó. Fizeram, bolaram um plano de... Os próprios moradores fizeram isso aqui, né? Fizeram isso aí. Já para melhorar. E os moradores se juntaram e contrataram alguém para pagar. Para fazer. Pô, pagaram. Os moradores se reuniram. Fizeram a fotinha para pagar e fazer esse pizinho aí. E ainda mesmo assim, continua alagando. Mesmo com isso tudo aqui, ainda... Amém? Tudo bom, senhor? Amém. Do esgoto entregue na cozinha. Misericórdia. Porque assim, as coisas são entregues de todo jeito. Tem qualquer jeito. Tudo é... Tudo... É porque a prefeitura também não contribui, né? Então, se realmente a prefeitura contribuísse... Isso aqui não estaria... Vim aqui... É melhor se ele mandasse as pessoas fazerem o que é certo. Do que está vindo aqui. Olha... Ele pensou para poder dizer que veio. Olha, até eu estou olhando também aqui. Mas eu não posso fazer nada, né? Eles que podem, não fazem. Eu já estou aqui três meses. Três meses e entregaram o secundário, eu disse não. A gente não fez a coquinha... Pessoal, vocês que juntaram o dinheiro e fizeram. Pô, eu estou aqui andando o pessoal da rua, porque... É... Fica lasgato, desceu. Xuxi, maravilhoso. Me desculpa. Fica lasgato, desculpa. Me desculpa. Me desculpa. Me desculpa. E... Eu estou aqui e você... E você... Se inscreva no canal.